Olá pessoal, Slug Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou mostrar pra você como que eu faço aqui no meu canal pra fazer entrevistas ou, sei lá, fazer uma live aqui no canal com convidados, etc, etc. Como a gente fala aqui de software livre, a gente está usando um software aqui chamado Jitsi, tá? Via web, e ele é um servidor que permite a gente falar com outras pessoas. É como se fosse o Hangouts, só que é de software livre. Então aqui eu tenho a minha primeira cena, né? Eu tenho algumas cenas aqui, tá? E eu tenho, por exemplo, convidado lado a lado. Então lá no Jitsi, basicamente ele funciona dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu mostrar, fazer a amostra aqui pra vocês, pra vocês dar uma olhada. Ó, o Jitsi é dessa forma aqui, ó, tá? Vocês devem estar vendo aí, tranquilo, né? Essa aqui é a cara do Jitsi, tá? Eu tenho um convidado aqui, no caso, vocês estão vendo que sou eu, né? Oi, tudo bem? E, deixa eu desabilitar. E eu tenho algumas configurações. Posso botar em bloco aqui, né? E etc, etc. Eu sempre costumo deixar assim, tá? Eu costumo, então, fazer o quê? Eu costumo... Deixa eu jogar pra outra tela. Eu costumo deixar um bloco com os outros participantes. E eles vão se falando ali e vai alternando aqui nessa tela. E aí eu tenho um outro zoom de convidados, que é somente o convidado. Então como que eu faço aqui no OBS? Basicamente, eu adiciono aqui uma nova telinha, né? Então eu clico aqui no sinalzinho de mais. Vem aqui, ó. Captura de janela, tá? Pode ser de tela também, mas eu prefiro o captura de janela. Então eu vou clicar em captura de janela com o meu Jitsi já aberto, tá? Eu tenho dois monitores aqui. Vou botar até aqui, ó. Captura. Convidado, tá? E ok. Então ele vai pedir qual aqui... O que eu quero capturar. E eu vou botar que eu quero capturar o meu Jitsi. Ele já está capturando aqui a tela, tá? Perceba que eu estou com o Jitsi aqui aberto. Como eu estou usando o I3, eu não sei uma forma de jogar para o background. Se você até sabe aqui, jogar a janela para o background, me fala, né? Em segundo plano, me fala aí no comentário, tá? Porque eu não sei como fazer isso. Mas se for em qualquer outro ambiente, você pode deixar em segundo plano. Se você não tem dois monitores. E aí faz o mesmo esquema aqui, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar ele no meu outro monitor aberto, essa janela. E vou clicar em ok. Eu sempre falo para vocês uma coisa. Capturar o cursor? Não, tá? Tira essa opção. E aqui está a tela, ó. Tá vendo, ó? Eu vou ligar agora aqui o webcam. Aqui estou o outro eu, né? Posso botar um outro participante aqui especial. Olha ele, ó. O neném. Neném. Fala oi. Não quer. Então eu posso capturar, fazer essa captura, né? Deixar aqui tranquilo. E o que eu faço agora, nesse momento? Eu vou dar uma estilizada nisso aqui, tá? Eu vou clicar aqui em cima dessa janela. Vou pressionar o Alt. E vou fazer aqui um recorte, ó. Vou recortar essa parte aqui. E até essa partezinha preta, ó. Cliquei aqui. Recortei aqui. E dou um recortezinho aqui, tá? E boto aqui para deixar bem certinho. E agora, como eu tenho uma imagem aqui, né? Uma imagem de fundo que simula aí um... Um shadow, né? E tal. Eu vou jogar esse shadow aqui para cima, tá? Ó. Boto ele para cima. Eu clico aqui, ó. Ele vai para cima, tá? E agora eu consigo trabalhar segurando o Ctrl aqui, ó. O Shift, né? Consigo trabalhar essa can aqui. Tá vendo, ó? Consigo dar uma trabalhada nela. Ó. E fica bonitinho. Então agora eu consigo falar com os convidados normalmente. E vai ser bem tranquilo, tá? Então bem sossegado, né? Assim que a gente trabalha aqui, né? Se tivesse outro convidado, né? Ele ia ficar alterando. Pode aí você vai ter que trabalhar. Tá? Então basicamente é assim que eu faço. Outra forma aqui também, ó. Eu tenho os o convidados, ó. Que é uma tela só de convidados. Deixa eu até tirar isso aqui e botar um outro, tá? Então eu vou adicionar aqui. Vim captura de janela de volta. Eu vou aqui, ó. Adicionar a existente, tá? Eu já tenho uma captura. Então eu vou pegar o mesmo. E ok. Ó. Mesma coisa, tá? Vou deixar aqui. Vou jogar aqui o shadow para cima. Clicar aqui para cima. Para ficar em cima. E eu vou fazer o recorte. Seguro o alt. Faço o recortezinho aqui, ó. Né? Para ficar bem trabalhado. Tá vendo, ó. Aqui no caso. Dava deixar até um pouco para o lado, ó. Para ficar uma borda correta. Tá vendo, ó. E boto assim. E seguro o shift. E melhor aqui. Tá? Basicamente é isso. Então agora eu tenho uma janela só do convidado. E uma janela lá do lado aqui. Que eu posso trabalhar, né? Dar um zoom só com o convidado. Só comigo. Aí assim vai fazendo essas alterações. E só a gente a tela. E tal, tal, tal. E lá, lá, lá. Tá? Então basicamente, gente. É assim que é o que eu faço. Tá? Aqui no meu... Nas minhas lives aqui no canal. É basicamente isso, né? Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Compartilhe, né? Com seus amigos aí que tem canais. E querem fazer um live com participantes. Tá? Dê um like. Esqueça também no decursos. Slackgf.com.br E até o próximo vídeo. Fui! Qual que eu vou de agora? Aqui ou aqui? Tchau!